No último mês de dezembro, o Azerbaijão lançou um pedido para o Google buscando renomear cidades e acrescentar nomes albaneses ou azeris às cidades de Nagorno-Karabakh. O objetivo é acabar com a herança armênia, milenar presença armênia na região. Isso depois da violência que eles perpetraram no último ano de 2020, entre 27 de setembro e 9 de novembro. Para reverter essa situação, ou para que nós tentemos evitar essa tragédia, mais esse crime, nós precisamos de 25 mil assinaturas para que elas sejam endereçadas ao Google com o objetivo de se contrapor a essa iniciativa terrível do governo do Azerbaijão. Mais um crime contra a história, mais um crime contra a herança armênia, o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial de Estado no ano de 301. Meu amigo brasileiro, meu amigo que nos acompanha de todas as partes do mundo, eu queria pedir para que vocês atentassem à petição, cujo link estará na descrição desse vídeo. Assinem, é rápido, é fácil, não tem custo absolutamente nenhum. De preferência, se puderem, deixem também uma mensagem incentivando a que mais pessoas o façam. Também gostaria de agradecer aos canais que vão compartilhar esse vídeo. De antemão, agradecendo o comandante Farinazo do canal Arte da Guerra, pedindo inscrições para o Arte da Guerra, o coronel Jorge Tivers, do canal Ao Bom Combate, o nosso amigo Leonardo Russo, do canal Irmãos Russo, dizer da minha satisfação e alegria por vocês terem se proposto a ajudar na difusão dessa mensagem. A Armênia precisa de você. A Armênia precisa de você mais do que nunca para evitar que a herança armênia seja apagada covardemente de Nagorno-Karabakh, que é o berço da história da Armênia, que é o berço do cristianismo, primeiro país, repito, a adotar a religião cristã como oficial de Estado no ano 301. Também o primeiro país que teve igrejas cristãs, Vídeo São Bartolomeu, isso ainda entre o século I e o século II. Quero lembrar da importância, pessoal, desse engajamento. Vamos compartilhar com todos os amigos. Muito obrigado, forte abraço a todos vocês e até a próxima. Vamos lá! Obrigado.